Em 751 páginas, o livro conta a história do ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., enfatizando os desafios enfrentados e decisões proferidas ao longo da magistratura. Uma trajetória profissional inspirada no pai, o ministro Sebastião Reis, que atuou no extinto Tribunal Federal de Recursos, antecessor do STJ. É uma obra que marca o direito penal e o processo penal brasileiro. E o Sebastião Reis Jr. já se notabilizou há poucos anos atrás como um notável advogado. Veio para o Superior Tribunal de Justiça e se destacando como um dos mais notáveis magistrados na área penal. Sua história, seu presente, seu passado, demonstra o notável saber jurídico e também sua cultura humanística. Inicialmente, Sebastião Reis Jr. exerceu a advocacia pública e privada. Com a aposentadoria do ministro Humberto Gomes de Barros, ele assumiu a vaga no STJ, destinada à advocacia, em junho de 2011, ocupando cadeira na sexta turma e na terceira sessão, onde atua até hoje. Todos os 79 coautores e coautoras dos 55 trabalhos que estão aqui compilados, trazem não apenas o conteúdo jurídico, mas também a sua admiração e os merecidos elogios a um juiz que tem sido realmente histórico no seu julgar aqui no Superior Tribunal de Justiça. A obra, que narra a carreira de uma década no tribunal, reúne 79 autores, entre eles os ministros do STJ, João Otávio de Noronha, Ribeiro Dantas, Reinaldo Soares da Fonseca e Rogério Esquete Cruz, além dos aposentados, Nefe Cordeiro e Nilson Naves. Participam também ministros do Supremo Tribunal Federal, promotores de justiça, desembargadores e juízes. O ministro Sebastião Rejuno é, antes de tudo, humanista. Então, ele é sempre muito preocupado com a repercussão que cada decisão poderá ter na vida das pessoas. E isso é uma baliza muito importante para um juiz, especialmente na jurisdição criminal. Então, sem dúvida alguma, ele é um personagem ímpar na nossa casa. Eu fiquei muito honrado, realmente, com todos aqueles que escreveram. Tem pessoas ali que são pessoas do meu dia a dia e que realmente foi uma demonstração muito grande de carinho e de respeito. Nós estamos num momento que eu acho que o tribunal está capitaneando uma reforma de entendimento, de pensamento no direito penal. Ou seja, ultimamente nós temos proferido decisões que eu acho que são decisões de vanguarda, decisões que estão quebrando paradigmas montados. E eu acho que tudo isso é muito importante. Ou seja, já fiz alguma coisa, mas eu sei que eu tenho muita coisa ainda para fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.